Há vagas para ajudante de cozinha, atendente de balcão, atendente de farmácia, auxiliar administrativo para menor aprendiz, carpinteiro, consultor de vendas, costureira de calçados, cozinheira, diarista, doméstica, fisioterapeuta, maçoterapeuta, operador de caixa, pedreiro, recepcionista, repositor de frios, representante comercial, serviços gerais, torneiro mecânico em minérios, dosador de animais domésticos, tratorista, vendedora de serviços e web designer.